Sim, Cláudia, eu tô na casa do irmão Raimundo Freitas, tá entendendo? Ah, verdade. E o cafezinho, ó... Irmã Carminha, muito obrigado. Muito obrigado a senhora pelo café. Dá um abraço pro irmão da igreja. Aí a senhora pode ver, ó... Eu vou mandar o vídeo pra lá, pra todo mundo. Aí a senhora diz, ó, um abraço, gente. Um abraço, meu irmão, um abraço, seu irmão. Tá tudo bem com a senhora, tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Claro que tá aqui tomando café. Olha só o café, café, café. Irmão Raimundo, como é que tá o senhor? Tá em paz? Tudo bem, tô em paz. Um abraço pros irmãos da igreja fundamentalista. Um abraço pros irmãos da igreja fundamentalista. Pra o pastor Valderique, o irmão pastor Fernando Fernandes, da toda a família. Vai falar o nome, vai falar a irmã Zé, vai falar pra tudo. A irmã Zé, vai falar todo mundo. Pega o vento, eu tô lá, eu tô com saudade. Gente, eu tô me preparando cada vez mais a gente do senhor. A gente entende que tem uma dificuldade aqui. Tem uma dificuldade, entendeu? A briga a música. Mais brevemente possível, eu estou lá. E Cláudia, qual foi o cantico de hoje? Qual foi o cantico de hoje? Você puxou aqui minha garganta, eu tô até rouco. Qual foi a cantoria? Nós cantamos aqui. Jesus que confiou no senhor. Foi esse também, mas teve outro. Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Meu Deus é meu senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador. E agora vivo, guarda-me do mal. Um abraço, senhores. E já vou, eu tô atrasado pra faculdade, é sete e meia. Ha, 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 ha.